Pessoal tudo bem com vocês? Espero bem que sim! Mas aqui é o canal GAMES FIX Vamos fazer aqui uma divulgaçãozinha E de canais que eu Que eu gosto bem Já sabem podem inscrever-se no canal E ativar o sininho se quiserem Podem ver aqui os meus vídeos Tem bastante coisa aqui para ver Muito vídeo Há muito vídeo por aqui para ver Vocês veem aqui Bastantes vídeos Grid 2 Tiff Sensible Soccer Train Valley Pixel Club Unifor Speed Há aqui muita coisa que vocês verem Dirty 2 Dirty 3 Vocês vejam os vídeos Tem uma forçazinha aí A ver se a gente consegue chegar Às 4000 horas Já não falta tudo As pessoas já faltam 4.000 e Faltam 3.500 3.600 não 3.600 não Mais ou menos 3.600 não 3.500 não 3.400 falta Estamos quase lá Já faltam mais Se tem uma força aí A vossa força é fundamental para o canal Para a gente continuar aqui na luta Que a coisa não está fácil Mas a gente consegue Com força tudo se consegue Podem seguir aqui o Nosso site Quem não conhece Aqui estão as nossas redes sociais Instagram Facebook Twitter Twitter E Google E Google Quem quiser seguir alguma delas É só ouvir ao site Ou na descrição dos vídeos E acessar Aqui no site tem Tem aqui o A Web Radio Top Uma rádio de românticas Para quem gosta de ouvir Música online Pode ouvir Está onde está até só Música de futebol com DJ Mané E aqui quem não quiser ir a ver a lista No No Youtube No canal do Youtube Pode ir ver aqui no site Tem aqui as listas dos canais Do meu canal Mas no caso Algumas listas do canal Estão aqui Aqui dentro Carrega Uma olhadinha É uma forçadinha Para o Manoel Cara O Manoel merece Né Depois tem aqui jogos para baixar Alguns jogos Se vocês tem ideia Daí dos jogos Que vocês precisem Não conseguem encontrar Pode ser que eu tenha Meto aqui É só Uma questão de vocês dizerem Eu com o tempo Depois vou fazer As coisas Pronto E aqui é o contacto Para quem quiser contactar Tem o Facebook Tem o Twitter Tem o Instagram Mas Quem gostar mais Por e-mail Mita o nome O e-mail O assunto Uma mensagem E eu responderei O mais breve possível Bem Espero que tenham gostado Aqui do nosso site Então vamos ao nosso primeiro canal de hoje Vai ser Ao acaso O acaso A ordem Claro que os canais que estão Foi eu que escolhi Né São canais que eu gosto Vocês têm que saber Ah Mas aqui é o Android OS Games Mobile Nem como o nome indica São jogos Para Android O Zombi Tsunami O Kid of the Buddy Tem aqui muitos jogos Tem algumas piadinhas pelo meio Vocês vejam Deem-me investigar aí no canal Tem-me investigado aí no canal Também faz live de cinema de jogos Tem-me investigado aí no canal Tem-me investigado aí no canal Deem-lhe uma força aí ao rapaz Que ele bem precisa Com 2500 Sempre a somar Assim é que é Se esqueçam de subscrever Ativar o sininho E dar aí uma vista de olhos aí no canal Dele Alguns jogos que vocês queiram baixem Se gostarem Se gostarem Não é questão Se há gostos para tudo Quem gosta de jogar De jogos Android Está aqui um bom canal Para vocês baixarem Jogos para Android Espero que gostem do canal Que é shootibah Vamos aqui a outro canal Que é para ver se não fica muito demorado O seu DemiUp Um beijinho para a Dona Onça DemiUp A um A um cara bastante legal Diz no Brasil Antes tem os vídeos que ele está a fazer do pé de pano Que é o Red Dead Red Dead Red Dead Red Dead Red Dead Pronto E essa Red Dead 2 Que ele gosta muito de jogar Show de bola Pé de pano Blueborn Também é muito bom Destiny 2 Show de bola Yakuza Para quem gosta da série How You Out Fracai 5 Tomb Raider Tem Baquias também God of War Tem Spiderman Assassin's Creed E por aí adiante O que mais perto tem é vídeos para vocês verem Já não inscrevam-se no canal do seu DemiUp Vê se ele chega aos 200 inscritos num lápis Quem se inscrever diga que vai por parte do canal do Manuel Que é para ele saber Que é para ele saber que o Manuel ajuda Eu ajudo todo mundo Sou boa pessoa Mas também sou 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 É muito Como é que se costuma dizer Sou É suspeito a estar a dizer isso não é? Mas é verdade É verdade Posso confirmar Está confirmado Ou não Ou não Mas não se esqueçam de visitar o canal Ativar aqui o Subscrever E o sininho aqui Pôr o sininho Show de bola Que ele merece Se ele chega aos 200 inscritos num instante aí Com a ajuda do Manuel Era bom Era bom que ele chegasse aos 200 com a ajuda do Manuel Show de bala Vamos ver Vamos ver Vamos ver Gamer Ou games No caso O canal também é muito bom Ele está a fazer o channel Tomb Raider Também faz o God of War Battlefield 4 Outro Tem aqui muito vídeo Muito vídeo Muito vídeo God of War Tem fase de GTA V H1 Z1 Votar noel God of War 3 Tem aqui muito grande turismo Assassino Credo Tem aqui muito como vocês quiserem Já sabem Vou ao canal do Natal Na Nael Nael E assim games Acho que é assim Se tiver pronunciado mal Descreve aí A dizer António Não é assim que pronuncia cá Manoel Show de bala Não se esqueçam de ativar aqui E aqui o sininho também O sininho é muito importante Se ativerem o sininho sempre E deem-me a ajuda aí O Noel A jogar aí Aos 800 Num lápis Estas são as mães Não faltam 15 Não custa nada pessoal 15 Vou para parte do Manuel E subscarreguem aí A ver se ele chega aos mil no stand Que é pessoal aí ajudar Tempo de se ajudar uns aos outros Se não não vamos lá Vamos a outro Outro Siga next Next Não demores muito Não demores muito cara Outro Outro Next 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 Vamos ver quem é o próximo Quem é o próximo É isso que está Francisco de Drake Drake Francisco de Drake Este é um canal novo Tem dias Tem duas semanas Tem duas semanas Mais coisa menos coisa Duas semanas Ele está a fazer Fortnite Fez Trackmania hoje Pois não Pois não já Pois aí Tem aqui o Ghost Recon Dragon Ball Z Ele vai Ele gosta muito de jogo de tiro Vai trazer muito jogo de tiro Aqui por isso Vocês já sabem Ativem aqui o sininho Aqui do Drake E vê se ele chega aos 50 no instante E eu vou para parte do Manuel Cara Eu venho para o Manuel E subscreva no gajo Subscreva em Aba Boas É assim Que é para ver se o gajo ganha ânimo E continuei a fazer vídeos E para o pessoal Não sabem Não é uma botinha Ele tem poucos vídeos Mas Mas são vídeos bons Podem ver Vocês vão gostar E o próximo E o próximo O próximo Não é o próximo É a próxima É Paulinha Zarpelon Está com 249 Eita Um jogou a 250 Ao menos ao fim Ela está em live Não é live Mas é que dá boa noite Não é Para É para se divertir Não é Eu estou olhando a sua live Aí está Aí está Aí está a nossa amiga Paulinha Zarpelon A jogar Destiny 2 Na PS4 Rumo aos 250 Espero ajudar Não esqueça de me dar sempre pro like GAMESFIXES Boa noite Pronto Ela está ensinada por isso Nem precisa falar nada Né mano Fidelidade É nome dele Subscreva o canal dela Que é Show de bala Sabe Ative aqui o sininho Subscreva uma vez Ela chegou aos 250 Pelo menos hoje Na altura do vídeo Era bom Diga que eu vou para parte do Manoel Show de bala Dá uma forcinha aí A Paula Paula Zarpelon Que é para ver se ela Ganha mais ânimo Ela se diverte bastante E é isso mesmo Que é preciso É a pessoa se divertir E agora vamos aí Ao canal do ONLY ON PS Só na Playstation Ele agora está a jogar Days Gone Que é o jogo aí do momento Agora não Days Gone Mas tem outros jogos aí Crash Bandicoke Quem gosta Muito jogo bom Passem lá Nos vídeos dele Que ele tem Jogo top Tem muito jogo top Algan Turismo Devil May Cry 5 Colofoduti Luiz Jesus For Honor Eipa Tem aqui muito jogo Com vocês Também joga Não se esqueçam de ativar aqui o sininho Ativem aqui o sininho Aqui para E subscrever o canal aqui Do ONLY ON PC PS PS Deem uma força aí Que é show de bala cara Próximo Eu estou a copiar Podia pôr os links todos aqui logo de uma vez Mas Achei mais curioso assim Que assim vocês não sabem qual é o canal que vem a seguir É o canal do meu Noar Gamer Canal que eu Sigo há pouco tempo A questão de uma semana ou duas Mas é um canal muito top Ele fez uma live de Gran Turismo Que é show de bala Que é show de bala Ele joga muito PS 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 2019 Também Que é muito bom Rise Sun of Roma É Também um jogo que ficou muito bacana este jogo Que acho que ficou Parabéns aí ao NOA Com show de bala Por isso se inscreve-se aí no canal do NOA A ver se ele chega aos 400 no instante Ativem sempre o sininho Voá lá aos vídeos Vão dar uma olhadinha aí nos vídeos dele Aos domingos ele faz lives de Boa cidade Ao domingo à tarde Por isso quem gosta de carros ao domingo Vai aqui ao canal do NOA Que é show de bola NOA não se esqueçam Ativem o sininho Subscrever E digam com o papo do Manoel Vim pelo Manoel É o cara Dê lá uma florzinha aí no NOA que ele merece O próximo É o Jefferson Gamer Já vai com 3277 inscritos Muito bom Muito bom Não se esqueçam de dar aqui uma força Ele tá a jogar também Days Gone É muito bom o jogo Sejam aos vídeos Antes Aqui Days Gone Butterfly 5 Este é muito engraçado E este é muito engraçado Genescore Canal E2 É um jogo muito engraçado Vocês vão lá ver Vocês vão gostar Também jogar Apex Prontos Vocês deem uma vista de olhos aqui no canal Que é show de bala Subscrevam Subscrevam E ativem o sininho E digam com o papo do Manoel Talvez se ele chega aos 4000 Mas tantinho Mas tantinho Mas tantinho É sempre a sumar Que é para o pessoal subir É isso que é preciso subir Não é? Próximo Vamos ali Family Gamer Para quem não conhece É um canal muito bom Vocês vão aqui a vida Vamos ajudar ela a chegar aos 1000 Está nos 907 Estão para parte do Manoel A ver se até domingo ela tem 1000 inscritos Isso era show de bola cá Ela faz do Shekiro também Faz muitos jogos Tomb Raider Black Bloodborne Outlast Para quem gosta de terror Vocês vão lá Confiram aqui os vídeos dela Que ela também é 5 estrelas Ela também é 5 estrelas Dão aquela forçazinha Já sabem Ativem aqui o sininho Subscrevam o canal Diga que eu vou para parte do Manoel E vê se ela ganha pelo menos uns 500 inscritos Mas já mais que um 6 Já sempre dá uma forçazinha Extra Conto com a vossa ajuda Não é Vocês é que fazem o canal Não é mais ninguém É os inscritos é que fazem o canal A gente tem pode puxar Mas se não tiver inscritos Não dá Vamos aqui para o meu amigo Ray Ilson Ray Ilson Costa É um cara show de bola Ele vai postando nos vídeos de vez em quando Não se esqueça Não se esqueça de ativar o sininho do Ray Ilson Não se esqueça de ativar o sininho do Ray Ilson Ativar o vídeo E digo que vou para parte do Manoel Valeu Que o Ray Ilson Costa tem que lhe dar uma forçazinha Que ele faz o telemóvel Mesmo assim ainda tem aqui uns joguinhos de futebol fixe Eu sigo aqui o canal para lhe dar uma forçazinha a ser boa Prontos e esta foi a minha divulgação de hoje Não foi uma divulgação muito demorada Mas Mas é o que há Vai Foi isso Foi isso ou não? Então tá Bom Vem cámos aqui pelo Ray Ilson Foi o último Espero que vocês tenham gostado aí da divulgação aí dos canais Uma coisa curta Não se esqueçam de subscrever aqui o O canal dos games fixe Para quem não é subscrito Subscreva Visitei a nossa playlist Tenho aí 640 e tal vídeos Tenho muito vídeo Alguns não são assim de Os primeiros são assim um bocadinho mais Vídeos um bocadinho mais fraquitos Digo eu não sei Cada um faz como pode Na altura era como podia Era como fazia Bem Era só fazer isso Obrigado a todos vocês aí Pelos 726 inscritos Espero chegar aos 1000 ainda este ano Espero eu né Até dezembro a ver se eu consigo chegar aos 1000 Não vai ser tarefa muito fácil Não vai Vai ser bem complicado lá chegar Mas conto com vocês todos aí desse lado Para me darem aquela forçazinha Eu agradeço de coração a força de vocês todos E espero que tenham gostado de divulgação Curta Mas é uma divulgação de canais que eu gosto de ver Ainda há mais que eu gosto Mas não posso saber todos uma vez Porque se não Já fiz um vídeo de divulgação na primeira Que eu vou deixar depois o link na descrição Para quem quiser ver Ou deixar num card Vou deixar num card aí em cima Aqui deste lado Vou deixar um cardzinho lá em cima Depois vocês vejam um vídeo de divulgação anterior Já fui há 2 ou 3 semanas Espero que gostem Que fiquem bem Bom fim de semana para vocês todos Beijinhos e abraços Fui